Música Itakar hau kulu Hau klamar hakmate Nihah hau fatin bekiyala Música Naifetho Auxilya jodho Waiho ri Ho hau Hau selakor Hau ni amoris Kari kita Hau lao iha Dalaen Mes, mes, são Na infetão Auxilha doura Vai, hô, ri Oh, oh, oh Háu, sei lá, com Háu, ni, amores Kari kita usi Háu, lau, i, ha, da, lan Mes, mes, são